Volta para cá que eu volto a falar do Vendaval, ou o temporal, ou a chuva com vento. O Vendaval destelha dezenas de casas lá no loteamento Farrar. Região do segundo distrito da cidade, uma estrutura metálica caiu sobre a casa de uma professora. Aí é de lascar, não é? Prejuízo grande. Repórter Cedilo Melo com a informação na Ponta da Agulha, Põe no Ar. No fim da tarde de segunda-feira, um Vendaval atingiu o Rio Branco e, olha, fez um estrago daqueles. Nós estamos aqui no loteamento Farrar. Essa estrutura que você vê aqui no meio da rua, ela foi retirada com vento desse galpão de um posto de combustível e jogada aqui e também sobre as residências aqui no entorno. Nós vamos mostrar agora como que ficou uma dessas casas, porque temos, inclusive, imagens aéreas do José Nimelo que mostram vários imóveis destruídos. Piscinas que também foram atingidas. Nós vamos agora entrar aqui numa casa que, felizmente, a proprietária não estava aqui e não tinha ninguém da família, porque senão poderia ter acontecido uma tragédia. Olha só a situação. A cobertura do galpão que nós mostramos veio cair aqui sobre essa casa. Aqui mora a Joelma, que está aqui, e mais o marido e duas filhas. Só que ela estava trabalhando e também o restante dos familiares não estavam aqui no momento. E aí a gente pode perceber, olha só, perda total. Ela ficou completamente abalada quando ela chegou aqui e viu essa situação, porque não é todo dia que se vê isso. O relato que você conseguiu aqui dos moradores é de que foi realmente um tornado que deu, inclusive com queda de granizo. É, foi exatamente isso. Quando a gente chegou, a situação é essa que vocês estão vendo. E agora a gente não sabe mais o que fazer, porque a situação é perda total. Graças a Deus, né, como foi falado, você bem falou, nós não estávamos em casa. Não tinha, não teve vítimas, né, mas foi tudo destruído. Como reconstruir um imóvel desse que levou anos para ser feito, Joelma? Você sabe que está tudo difícil, tudo mais caro, né, situação complicada. A gente não sabe o que fazer, né, nesse momento a gente não sabe o que fazer. Infelizmente. Só contar com a ajuda de Deus, né, e das pessoas, da família, de alguém que possa ajudar. Você tem um contato telefônico para alguém que quiser, de repente, tomar uma telha, um material de construção? Sim, tem o meu contato pessoal, que é o meu 899-945-4524, que a gente pode, você pode estar entrando em contato e ajudar, porque a situação está bem, bem complicada. Agora, o desespero muito grande, porque você olha e vê uma história aí dentro que foi completamente destruída. É, a gente está sem acreditar. Eu cheguei, eu fiquei em choque. Depois eu chorei muito e agora eu continuo sem acreditar, porque não tem explicação. A gente não sabe quem são os responsáveis lá do galpão, a gente não sabe como proceder para reconstruir tudo isso aqui. Tá aí. Toda vida, infelizmente, hoje são escombros. É o desabafo dessa trabalhadora, né, que veio aqui desesperada, atendendo aí ligação de vizinho, para ver o que tinha acontecido no imóvel dela. No entorno aqui do loteamento Farrá, várias casas foram destruídas, destelhadas, telhas também foram parar em cima de outras casas que acabaram sendo atingidas por essa tempestade, por esse ciclone, enfim, que deu. Nesse fim de tarde de segunda-feira em Rio Branco, que causou enormes prejuízos, como a gente pode acompanhar nas imagens aéreas que foram disponibilizadas. Uma coisa impressionante. Ela agora está aguardando a chegada do Corpo de Bombeiros, que está tendo que atender, se desdobrar para atender inúmeras ocorrências de destilhamento de casa, de queda de árvore, para tentar dar uma ajuda, né, de alguma forma, para essas pessoas que perderam muita coisa de valor durante essa tempestade do mês de setembro, que está apenas no início. As imagens são de Cléristo Amorim e Joseny Melo, o comandante. Repórter Senildo Melo, para o Gazeta Alerta.